Voltei aqui galera, mano, depois de ter farmado muito aqui, velho, olha o tanto de pet que eu consegui aqui, galera, olha isso, ó Olha isso, meu! Enchei a mochila aqui de pet, então vamos ver o que dá pra gente poder fazer aqui, mano, olha isso, galera Nossa, esse aqui, mano, esse aqui tem muito, tem bastante, então vamos tentar fazer aqui, vai dar pra ficar com 3 pets desse aqui Porque assim, galera, são pets, tipo, que vão poder evoluir, só que pra poder deixar ele no level máximo, gasta muita coisa, velho Então, como vocês estão aqui acompanhando, esses pets aqui, galera, vai ter que ficar o máximo aqui, eu acho que vai dar pra ficar 5 pets dele, velho Olha o tanto que gasta, ó, olha o tanto, pra deixar 129 tem que gastar, mano, mais de 20 pets desse aqui E pra pegar 20 é muito difícil, galera, é muito difícil, olha lá, já era, já era, já era aqui, ó Mas dá pra fazer com 100 e pouco aqui, vai, pega 100, pega 100 pelo menos Ah, pegou 98, tá bom Esses aqui, oxi, ataque e susto, mano, esses aqui, ó, esse aqui vai dar pra fazer mais, hein 88, pá, mas vai acabar cedo também É o segundo pet melhor desses aqui, né, galera, então vamos ver como é que vai ser esse aqui Olha lá, 63, olha isso, galera, que top, mano, já vai ajudar demais Vamos que vamos, vamos equipar aqui os melhores que puder aqui, 88, boa Vamos lá, gasta muito pra poder fazer isso aqui, galera, olha isso Eu achei que mudaria, né, na evolução máxima, mas, mano, até que tá da hora aqui Dá pra ter uma evolução bacana desses pets Não são pets horrorosos assim, não, né, galera, dá pra gente ter a evolução da hora deles até aqui, ó Olha lá, 70, agora é a última evolução, vai, 88 Ô, louco, mano, gasta muito pouco pra poder evoluir Isso é doido, mano, tipo assim, gasta muito, mas evolui pouco Tipo aqui, ó, 31 vai pra quanto? 63 vai pra quanto? 69 Tá aumentando tipo 6.000 só a cada evolução, galera Olha lá, 6.000, tá vendo? 6.000 e pouco, aí gasta pet demais, mano Tá doido, será que vai dar pra chegar isso aqui? 50 vai ficar com 56 só Agora esse aqui, galera, esse aqui é um tanto pet, ó Tá doido isso aqui, eu já não quero mais, não Já peguei pet demais dele Deixa quieto Deixa quieto Que é muito pet, galera, olha isso, ó Agora vai pra 40 e pouco Ele vai aumentando, parece que em 6 em 6K, tá vendo? 6 em 6K A gente vai vendo quanto é que ele vai aumentando aqui, ó Ele fica com 53 53 já era agora Já era o máximo aqui, galera, ó Ó, o máximo que a gente pode fazer aqui, boa Vamos fazendo aqui até a gente poder melhorar os pets quase todos aqui, mano Nossa, é muito pet desse aqui Muito mesmo, olha isso, galera Muito pet desse, então vou evoluir aqui o máximo que puder Desse aqui dá pra pegar 10 de boa, galera Tenho certeza que agora dá pra pegar 10 de boa Eu tava com 400, agora só tô com 32 ali, como vocês podem ver, galera Então gasta muito, muito mesmo Olha isso Agora eu tô com um time muito mais forte do que eu tava, tá? Então vai dar pra farmar muito mais do que eu já estava farmando, galera Então fica ligado aí, mano Já se inscreve no canal se não for inscrito Para acompanhar os próximos vídeos Mais tarde vai ter mais vídeos aí Então fica ligado muito no canal Pra gente poder fazer mais e mais vídeos pra vocês Vamos que vamos, olha lá 40 e pouco, esse aqui Agora vai pra mais, vai pra mais O máximo é 53 Boa Galera, gasta 28 mil pra 53 Nossa, mano, loucura É, mano, vamos ver quantos bet tem aqui pra poder fazer evolução máxima Que aí a gente vai fazer um salto muito da hora aqui pra gente poder fazer Vamos ver Olha isso, galera Nossa, mano, é horrível de fazer isso aqui, velho Eu não vou fazer mais não Bom, senão o vídeo vai ficar muito grande, mano Vai ficar grande demais Então eu vou fazer o quê? Vamos equipar aqui os melhores Tipo, os melhores Boa Olha agora o time como ficou, galera Fica aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tudo, mano Olha esse time aqui, velho Olha esse pet level máximo aqui, mano Já vai dar pra fazer evolução muito bacana dele Dá pra deixar ele com 10 aqui, ó Só que a gente não conseguiu pegar 10 dele, né Embora a gente tenha tentado Mas, mano, olha isso Ficou muito top, mano Consegui equipar 10 pets diferente aqui Olha o salto, quanto vai dar de salto agora, ó Vamos ver, vamos ver, ó Caraca, vamos ver só no primeiro pulo agora, galera 9 trilhões 11, 12 Tá caindo, tá caindo Vamos ver agora Ganhou quanto? Ganhou 46 trilhões, mano 46 trilhões Então já ajuda demais Essa é a última área? Com certeza é, mano Aí, boa A próxima vem em breve ali, ó Achei que não era a última área, não Mas, mano Pra mim tem um trilhão de pulo Só pular isso, mano Poxa Achei que a gente ia conseguir pular mais Mas tá tudo bem, mano Tá tudo tranquilo Mano, basicamente é isso, galera Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui Mano, se você não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho para não perder no vídeo postado Deixe seu like Deixe seu comentário e não se esquecer de se inscrever no canal Para dar aquela força Que já nos ajuda demais, mano Consegui equipar aqui os 10 aqui, ó Já vai ajudar demais 10 pets equipados aqui Você tá maluco? Olha isso Falou tanto de pet aqui, mano Tá doido? Olha isso Só os pets Só os pets equipados aqui Da hora Muito bacana Olha isso, mano Muito pet aqui, ó Tá doido? Olha isso Mano, que pet top Que pet da hora Galera, deixa nos comentários quem vai querer pet aí, tá? Salve aí Salve Tamo junto Vamos que vamos Salve geral Salve Felipe Salve Ian Tô assistindo o seu vídeo Muito obrigado a todo mundo aí, galera É nóis Tamo juntasso Vamos que vamos E galera, acho que ele já saiu aqui Mas eu mandei só pra geral aí, né mano Vamos que vamos Galera, muito obrigado Até o próximo vídeo Deixe seu like, comentário Ativa o sininho para não perder no vídeo postado Deixa aí o hashtag sorteio Pra vocês ganharem pets E é nóis Tamo junto Valeu Falou E tchau Fui Uhul É nóis Fala galera Aqui você Falou É nóis Fala galera Aqui você Nesse vídeo Galera A gente vai fazer o que? Eu farmei por horas aqui, mano Quase 24 horas farmando Olha o tanto de wins que eu tenho aqui, galera É 4 não sei o que Ah Mano, se alguém souber esse valor Deixe nos comentários Galera, antes de começar esse vídeo Mano, eu peço que vocês se inscrevam muito no canal Ative o sininho Para não perder no vídeo postado Deixe seu like E não se esqueça Deixe seu comentário Abaixo também, beleza? E nesse vídeo vai rolar o sorteio de pets Então já deixa o seu comentário aí Hashtag sorteio E o canal E deixa o seu nick Do Roblox Hashtag sorteio E o seu nick do Roblox Galera Aqui como vocês sabem Esse tubarão que tá nadando aqui Ele era um pet Que tava aqui nessa área aqui, né mano Então Eu acho que agora Nesse novo mundo Tem que ter um pet limitado lá, né mano Não sei Vamos correndo Vamos andando Corre Corre Vamos ver se vê Nessa última área aqui De 3 nascimentos Mano, eu tô quase Se eu quiser esperar Pra me deixar farmar Pra fazer 3 Pra fazer 4 nascimentos 4 rebites Eu consigo, mano Porém que eu acho que Eu vou gastar com pets hoje, né Vamos ver se tem aqui Um petzinho Vamos subir aqui Vamos subindo Vamos subindo Ah, mano Não tem nenhum Não, velho Achei que ia ter um ilimitado Aqui, mas não tem não Galera Sempre que vocês Tiver no jogo, mano Por favor, velho Fiquem aqui, ó Tá Reclamem aqui O máximo que vocês puderem Tá vendo, ó Peguem aí os pets Aí, ó Peguei um épico Boa Agora vamos pegar 15 trilhões 660 trilhões Ah, falta 5 dias, né Pra poder pegar esses aqui Mas sério, galera Sempre peguem isso aqui, tá Não fique sem pegar isso aí Porque vai te ajudar muito Vamos ver o pet que eu peguei Ele vai dar quanto aqui Mais ou menos Deixa eu ver Vamos ver aqui, mano Se eu acho que ele vai ser Ele é épico, né Se ele for É um bilhão, ó Ele dá um bilhão É Não dá muita coisa não Porque a gente já tem mais aqui Mas já ajuda muito o pet de um bilhão, né, mano Vamos ver se a galera me reconheceu Deixa eu ver aqui Seu seu fã Salve, Felipe Salve, Felipe Felipe, tamo junto, mano Salve, Felipe Maia É nóis Galera, aqui é os tops, tá Tem um top rebits Tem um top Aqui é o top rebits Aqui é o top Pra ver quem coleta mais Tá vendo, galera, ó Esse top aqui Eu tô em sétimo lugar aqui, mano Que doido Aqui também tem um top É o quê? Eu tô em oitavo aqui, ó Esse é o top Bugs Olha, 5 bugs Tá vendo, galera Que da hora, velho Eu acho que pra mim Pra deixar agora isso aqui, mano Eu tenho que farmar muito, muito mesmo Top rebits A galera tá com 4 aqui, ó Que da hora A maioria tá com 3 Eu tô com 18 Eu tenho rank 18, ó Até o rank, o quê? 50, né Então eu tô com 18 Se eu quiser pegar o top 1, mano Eu tenho que farmar muito Acho que dá pra pegar Mas eu tenho que farmar muito Mas vamos logo pro que interessa Que são os pets, mano Eu quero fazer 10 pets desse aqui, mano Olha isso aqui, galera Eu quero fazer 10 desse aqui Então eu vou dividir por 10 O valor disso aqui Vamos lá Esse aqui custa 1.8 AA Tá, galera? Então eu vou fazer os cálculos Se 1.8 Eu boto aqui 1.8 Vezes 10 Vai dar 180 180 180 Eu consigo pegar 10 pets Mas vai vir aleatório, né, mano? Vamos botar aqui 180 Vezes 10 também Vamos ver Tem que ser Nossa, mano Tem que gastar muito Muito mesmo Pra poder pegar aqui 100 pets Eu tenho que fazer Mais ou menos Um desse aqui, ó Tá vendo? E com 8, mano 800 AA ainda, velho Então vai demorar muito Mas vamos lá Vamos gastar o máximo Que a gente puder aqui Me desejem sorte E vamos abrir 3 Não, vamos abrir 1 aqui, ó 1, 1, 1 Eu queria que pudesse abrir Na automática Aqui, galera, ó Sem parar aqui, mano Mano, bugou Bugou Agora bugou, será? Não, não bugou, não Vamos ver Queria poder pegar o melhor Ali pra ver se a gente consegue Farmar muito mais, velho Ó, galera Já tá gastando muito ali, velho Então, olha agora, mano Se a gente não conseguir Nada interessante aqui Vixe Acho que dificilmente A gente consiga, vamos Mas tudo é possível Ó, galera Ficou bugado, ó Tá vendo? O Dumei sumiu ali, mano Tá doido Rapaz, a gente pegou de 2% Boa, garoto Achei que a gente não ia pegar Esse pet nunca, mano De 2% ali, ó Porque, mano É bem difícil Cadê ele aqui? Vamos dar uma olhada Ele é de 2%, ele é um pet Épico, certo? É, épico, né? Eu acho que é Vamos ver que o paciente é o melhor Pra ver, eu acho que ele aparece 38 bilhões, só ele, mano Só ele dá 38 bilhões Nossa, 1 trilhão já, galera Que isso? Olha isso, mano Já conseguiu 1 trilhão aqui, mano Que doido Aí, ó Ele vai logo pra aqui, pra trás, ó Vai pra trás, vamos ver Tem que clicar muito rápido, velho Tá doido Tem que clicar muito rápido Até conseguir bugar aqui, ó Vamos lá Mano, eu tinha conseguido bugar isso aqui Mas, pelo que eu tô vendo Tá bugando não Mas, peraí Vou deixar coletando aqui automático E vou tentar fazer esse bug novamente aqui, mano Vamos lá, vamos ver Vou tentar fazer esse bug aqui novamente, mano É muita coisa que dá pra fazer aqui E eu não tô conseguindo fazer Não sei porquê, mano Vamos deixar coletando aí, tá, galera? Deixar no automático coletando Vamos ver até onde a gente vai conseguir fazer isso aí Porque, mano É coisa demais Coisa demais, galera Coisa demais pra gente poder farmar Mas, pelo que eu tô vendo, galera A gente tá pegando até muito pet bacana Dá pra gente poder Fazer várias coisas aqui Com esses pets Então, vamos continuar assim, né, mano Vamos continuar coletando aqui, ó Tá coletando aqui E pra fazer, mano Assim, o bug que eu fazia pra coletar vários pets, galera Eu fazia o quê? Eu utilizava um autoclique Nesse autoclique ele memorizava os cliques, né Que eu queria poder fazer E ele sozinho fazia isso Eu clicava várias vezes lá, galera Pra gente poder pegar vários e vários pets Eu tô tentando achar aqui meu autoclique Mas eu não tô achando, mano Vamos ver aqui, ó Aqui, arquivos Aqui, eu acho que eu achei agora Achei Boa, aqui com esse autoclique Que a gente vai... Ó, já peguei um raro aqui Pegou muito pet, eu acho A gente, acho que encheu meu inventário, mano É, eu acho que encheu o inventário Deixa eu ver Encheu o inventário, galera Boa Já vamos começar a fazer evolução aqui agora Vamos lá Já encheu o inventário Olha o jeito que eu tô andando, galera Caraca, mano Que da hora, velho Vamos lá Vamos começar aqui Fazer aqui A evolução Isso aqui não dá pra fazer mais, né Puxa, mano Ainda tem esses pets aqui Eu nem acredito que eu tenho esses pets aqui ainda, galera Ó Esse pets aqui é antigo, viu? Esse aqui é antigo demais Nem eu sabia que eu tinha ainda, galera De verdade, mano Olha isso Olha isso, galera Aqui também já tá no level máximo Esses aí, tá vendo? Tudo no level máximo Mas vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Boa, vamos desse aqui Vamos agora pro de bilhões, né Bilhões Oh, louco Olha o tanto desse aqui, mano Que top Boa Vamos ver se dá pra fazer mais um Nossa 129 O máximo dele É 129 Então vamos fazer aqui, ó Vamos fazer esse aqui Porque gasta muito desse aqui, velho Esse aqui gasta demais, galera Olha isso Pra fazer o level máximo desse amarelo aqui Vai tá quase impossível, mano Olha isso Tá doido, mano Ih, não vai dar pra fazer o máximo desse aqui, não E agora esse aqui eu acho que dá, hein Esse dá pra fazer de boa Olha lá 88 Ele é o máximo Então vai dar pra fazer de boa, galera Olha isso 44 Olha lá 44 foi pra 50 60 69 Agora é o último, ó 81 Caraca, mano Gasta muito pra fazer o level máximo também, hein Que isso, cara Achei que gastava menos, mano Vamos ver agora se vai pra mais longe Acho que vai pra mais longe aqui agora, hein 61 Olha o tanto que eu tô gastando isso aqui, galera 75 80 Boa Bora Já tem, mano Já tem quantos aqui, ó Que isso Vai dar pra fazer equipar 10 de boa aqui desse aqui, velho Olha isso, mano Vamos conseguir equipar 10 desse aqui de boa Tá maluco Já tem 4 Já tem 5 dele aqui, né Tem mais 1 2 3 4 5 Tem 5 Nossa, mano Eu equipar só 5 Eu equipar só 5 Eu achei que equipar mais Mas tem mais espaço aí pra coletar, né Vamos ver quantos vai conseguir Ó, esse aqui Tá doido Esse aqui, velho Mano do céu Nível máximo já tá no 53 Caraca, mano Nível máximo é 53 Então é bem rápido de fazer Vai ser muito rápido, galera Olha aí, ó Esse vai dar pra fazer 3 de boa 10, né Que a gente equipar 10 Então, galera Já deixa nos comentários aí, tá Deixa nos comentários aí O que vocês acham A gente conseguir fazer aqui E são pra vocês, tá, mano Então a gente vai fazendo aqui pra vocês Já deixa nos comentários Seu link aí de sorteio Beleza Pra gente poder fazer mais e mais pets aqui Esse aqui vai conseguir fazer 10 de boa, ó Esse aqui vai conseguir fazer 10 de boa Porque gasta muito Mano Esse aqui Como ele é fácil de pegar É quase É quase impossível Eu não conseguir fazer, mano Olha lá, ó Vai fazendo aqui, ó Vai gastando Olha lá o tanto, ó Vai conseguir fazer de boa, mano Porque ele é mais fácil de pegar, né Esse aqui, se eu não me engano Ele é o comum, mano Olha o tanto que tem aqui dele, velho Tá doido, galera Olha isso Nossa Nossa, moleque Mas dá pra fazer quantos agora? Dá pra fazer mais dois Mano, o problema é que é muito Ó, aqui já tá acabando Tá vendo? Já tá acabando Beleza Mas olha o que vai acontecer, mano Ficou olhando Acabou aqui Boa Fizemos o máximo que a gente podia Agora a gente vai equipar os melhores Olha lá Equipar o melhor Tipo os melhores Olha aí, galera Olha o tanto que agora vai dar Agora Um trilhão e cem Tá maluco, mano Isso é coisa de doido Fora que a gente pode pegar aqui, ó Tá doido Olha isso Olha os petos que eu consegui equipar aqui, mano Nossa Eu vou apagar esses aqui Tem que apagar esses aqui, velho Eu tenho que apagar, mano Eu queria poder selecionar Pra eu poder apagar Apagar em um em um É muito chato, velho Muito chato mesmo Porque tem muito peto pra apagar aqui, velho Mas vamos lá Vamos deixar coletando aqui, galera Quando eu terminar de coletar esses aqui Eu volto Me aguardo que eu já volto Tá doido